Uma outra coisa que o CID trabalha muito bem são as funções trigonométricas. Então, primeiro, você tem que lembrar que o CID trabalha em inglês. Então, se você quer calcular o seno de alguma coisa, você calcula escrevendo sim, não sem. Então, sin de 10, ele vai te responder, lembrando que ele calcula a seno da forma mais exata possível. Sim, de 10, seno de 10. Se você calcular seno de 10.0, ele vai aproximar esse valor usando as técnicas de aproximação que ele tem, com 13 casos decimais. Nós já vimos isso. O que a gente não sabe, o que o CID tem, que é uma coisa interessante, é que... Geralmente, quando a gente trabalha com funções trigonométricas, a gente trabalha com π. Então, como é que trabalha com π aqui? É só escrever π. Então, o seno de π, eu escrevo sim de π. E aí, ele dá zero. Percebe que é a resposta exata, né? Porque eu estou usando aqui como se o π fosse o número irracional que a gente trabalha na matemática. Então, ele não está fazendo aproximação nenhuma. Isso aqui é diferente, por exemplo. Vamos supor que você quer seno de π sobre 2. Ele vai calcular. Isso aqui dá 1. Se você calcular seno de π, porque ele sabe que a divisão de π sobre 2 está certa, né? Ele não precisa fazer essa conta, porque ele faz o valor exato. Se você calcular seno de π sobre 2.0, ele vai começar a fazer a aproximação. Ele não faz essa conta. Ele deixa essa conta fechada. A menos que você peça para ele fazer. Ou seja, ele faz a conta interna. Percebe que ele já fez a conta interna. Mas ele não calculou o seno, porque o seno também exige aproximação. Como é que a gente faz para calcular o seno? A gente vai usar a função n de novo. E você vai ver que, nesse caso, dá 1.0000. Ou seja, que é uma aproximação com todas as casas decimais. Porque nesse caso, deu certinho, né? A seno de π sobre 2 deu exatamente 1. Não é assim. Porque dá isso aqui. Às vezes, dá um errinho. No particular, vamos ver se a gente colocar 100 casas decimais aqui. O que ele faria? Esse aqui, nesse caso, está perfeito. A aproximação do seno. π sobre 2 dá 1. Se a gente calcular o cosseno, é o cos de π sobre 2. A resposta deveria ser 0, né? Mas ele não te dá 0. Ele te dá 8, 10 elevado a 32. Deixa eu tirar as casas decimais aqui, deixar o número certinho. Esse caso aqui deu 6 vezes 12, 32, vezes 10, e a menos 17. Esse número aqui, esse e que aparece aqui, ele significa que esse número inteiro atrás dele foi multiplicado por 10 elevado a menos 17. Bom, 10 elevado a menos 17 é basicamente 0 para o computador. Para a matemática, não. Esse número não é 0. Qual é a diferença desse aqui que aconteceu? A diferença é que aqui ele teve que fazer uma aproximação, ao invés de calcular o valor exato. Quando ele fez isso, o 0 não é mais 0, né? É um número muito próximo de 0, que é o que aconteceu aqui. Então, se você quiser ver a forma exata de novo, é só você tirar esse 2 aqui e calcular. Você vai ver que o cosseno de π vai dar 0. Então, essa é a diferença entre você trabalhar com os números inteiros, né? A forma exata, ou calcular aproximações para ela. No final, uma resposta, você sempre quer saber a resposta exata. Fazer as contas é sempre bom, fazer a forma mais exata possível. Quando você mostrar alguma coisa, você faz e verifica a fórmula, qualquer aproximação numérica para ela. A tangente Tg Não, é tan Nesse caso, a tangente de π sobre 2 não está bem definida, né? Vamos fazer de π sobre 4. E todas as funções trigonométricas que você conhece, inclusive as inversas, né? Por exemplo, o arco tangente, por exemplo, é o atan, ou arctan. O tan é menos 1, por exemplo, que é a inversa. Eu acho que não é arctan. Esse aqui dá um número aproximado, né? Porque ele não sabe... Esse aqui não dá um número legal. É a inversa, se você calcular 2 aqui, por exemplo. Deixa eu falar, desculpa. Vamos calcular aqui a tangente de π sobre 4. Deu 1. Então, se eu calcular o atan de 1, deveria dar π sobre 4. E a resposta é π sobre 4, é um 4 de π. Percebe que se eu calculasse a atan de 1.0, já está indo no mundo, está vendo? Ele vai recuperar a resposta aqui. Então, ele aproximou o π. Então, deu uma resposta aproximada. Isso é muito interessante também. Da mesma forma que a gente... usou a aproximação do E, a gente também pode fazer para o π. Então, aqui você pode ver que... Bom, o π é o número racional. Então, quando você usa o π no Sage, a resposta é π. Então, se você falar assim, quanto que é 2π mais 1 terço? π sobre 3. Não é mais π sobre 3, né? Ele calcula como se fosse uma variável mesmo, né? 7 terços de π. Percebe que aqui embaixo é escrito 7 terços de π, porque é da esquerda para a direita. Primeiro faz a divisão, 7 por 3, e depois multiplica por π. Por isso que está certa a resposta aqui embaixo. Não precisa de parênteses. Mas a gente pode saber quanto que é o resultado numérico também, né? Então, a gente usa a função n, π, usa o prec, colocar com 200 bits, vai dar um π que tenha aí uma boa quantidade de dígitos para você ver que ele calcula mesmo com a precisão que você pedir. isso é divertido, né? Porque a gente sempre quer saber as casas de π. Bom, ele usa um algoritmo aí por trás para fazer isso. E o π é uma das outras letras que tem especiais no Sage, então é bom para você saber quando usar.